A gente podia criar um canal no YouTube e divulgar isso pra geral, hein? Pra quê? Ninguém vai acreditar mesmo? De qualquer forma, já queria o canal mesmo. O link tá na descrição. Full housing! Estrigue e flecha, mané. Os informantes de Herodes, todavia, não permaneceram inertes. Quando reportaram a ele sobre a visita dos sacerdotes de Ura Belém, Herodes convocou esses caldeus a aparecerem diante de si. E, insistente, ele inquiriu esses homens sábios sobre o novo rei dos judeus. Mas eles deram-lhe pouca satisfação, explicando apenas que o menino nascera de uma mulher que viera a Belém com o seu marido para comparecer ao censo. Herodes, não satisfeito com essa resposta, despediu-os, dando-lhes uma bolsa de dinheiro e mandou-lhes que encontrassem a criança para que também ele pudesse ir lá e adorá-la, já que eles haviam declarado que o reino dela devia ser espiritual, não temporal. Todavia, ao perceber que os sábios não voltariam, Herodes encheu-se de suspeitas e, enquanto ele pensava nisso, os seus informantes voltaram e lhe fizeram um relato completo das ocorrências recentes no templo, trazendo-lhes uma cópia da parte da canção de Simeão que havia sido cantada nas cerimônias de redenção de Jesus. No entanto, eles não seguiram José e Maria, e Herodes ficou irado com eles quando viu que não podiam dizer para onde o casal tinha levado a criança. Então, despachou espiões para localizar José e Maria. Sabendo que Herodes perseguia a família de Nazaré, Zacarias e Isabel permaneceram longe de Belém. O menino ficou escondido com os parentes de José. José temia procurar trabalho e as suas poucas economias estavam desaparecendo rapidamente. Mesmo na época da cerimônia de purificação no templo, José considerava-se pobre o suficiente para limitar a dois pequenos pombos a sua oferta para Maria, como Moisés havia determinado para a purificação das mães entre os pobres. Quando, após mais de um ano de busca, os espiões de Herodes não haviam achado Jesus, e em vista da suspeita de que a criança ainda estava escondida em Belém, Herodes preparou uma ordem comandando que fosse feita uma busca sistemática em todas as casas de Belém e que todos os bebês meninos de menos de dois anos fossem mortos. Desse modo, Herodes esperava assegurar-se de que tal criança que haveria de tornar-se o rei dos judeus fosse destruída. E assim pereceram, em um só dia, 16 bebês meninos em Belém da Judéia. A intriga e o assassinato, mesmo na família imediata de Herodes, assim, eram acontecimentos corriqueiros na sua corte. O massacre desses infantes aconteceu em meados de outubro do ano 6 a.C., quando Jesus tinha pouco mais de um ano de idade. Mas havia crentes no Messias de Vindouro, até mesmo no secto da corte de Herodes, e um desses, sabendo da ordem de assassinar os meninos de Belém, comunicou-se com Zacarias e este, por sua vez, despachou o mensageiro até José. E a noite anterior ao massacre, José e Maria partiram com a criança de Belém para Alexandria, no Egito. Para evitar atrair a atenção, eles viajaram sozinhos com Jesus para o Egito. Foram para Alexandria com o dinheiro providenciado por Zacarias, e lá, José trabalhou no seu ramo, enquanto Maria e Jesus alojaram-se com parentes abastados da família de José. Eles permaneceram em Alexandria por dois anos inteiros. Não retornaram a Belém, senão depois da morte de Herodes.